Agora na frequência do rap E hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe E várias malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Mas gosta de baile de marginal Que essa anagói, que essa anagói Que essa anagói, que essa anagói Fota estampada lá no balanço geral Queda pros amigos que tem a cara de mal Mas gosta de baile de marginal Que essa anagói, que essa anagói Que essa anagói, que essa anagói Fota estampada lá no balanço geral Queda pros amigos que tem a cara de mal É normal Eu tudo pego de cura lata Do canto pulando a minha Que tenta pegar o nequeiro Do rai bebê pro canto Do posição nós tudo de sobra É só porque tem tamo na boca Fota das gostas que quer foder com a chapa do mantém Ai, ai que vida porra Essa vida que o menós As partes vem dos alemão É disso que o DJ gosta Flogueirinha influencer Tá com moral com a tropa Flogueirinha influencer Tá com moral com a tropa Queda pros amigos que tem a cara de mal É normal Alisson CDS TTT Potência Fota das gostas que tem a cara de mal E hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe A cara maluca no contato O alemão nem sobe porque sabe que a bala come Mas gosta de baile de imaginal Que essa, que essa anagoga Que essa anagoga Que essa anagoga Que essa anagoga Fota das tampadas Lá no balanço geral Queda pros amigos que tem a cara de mal É normal Eu tudo pego de cura-lata Tu canto Tu canto na minha Se tentar pegar o neguinho Tu vai viver com o quanto Tu posição Nós tudo que sobe É só porque Tá com a mão na boca Das gostas Que quer foder Com a sopa do mantém Ai, ai que vida porra Essa vida que o menós As partes vem dos alemão É disso que o DJ gosta Flogueirinha influencer Tá com moral com a tropa Flogueirinha influencer Mas gosta de baile te imaginal Que essa anagoga 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 Flogueirinha dancer Cuenta Lá no balanço geral Queda pros amigos que tem a cara de mal É normal Gata Chique charmosa de Valentina Joga pro maluquinho que é rico Só toma chapa e cansa o juiz Já é sexto todo Fiquei fim de semana Transbordo com a ponteça Catarina, te achou com o jota Não cabe porque se te ver Que na pista é pistela Dança no fim de hotela É descer Ah, foi que maravilha Quer sentar para o postar E quer custar na party Tá com um montão De amiga linda Que sobe Que os moleque é drogue Não é bigode não Puxa, puxa ali pra ver que noide é rabelão Mais uma manhã eu tô Em outra cidade Com duas botinhas Que eu achava que era citão Com duas lindinhas Senta-te de manhã Ah, ah, ah De manhã eu tô O cujo é vídeo que é necessário Com duas lindinhas Que eu achava que era citão Com duas lindinhas Senta-te de manhã Chique, Charmaza de Valentina Joga pro maluco e o querri Só toma chapa e cansa o juiz Já é sexto de novo Ui que maravilha que cê tá para o bisdive E quer gostar na party, tá com um montão De amiga linda, querendo dar um ane sobe Que os moleque é drag, não é bigode não Puxa, fecha ali pra ver que nóis é rabelão Mais uma manhã eu vou em outra cidade Com duas botinhas que eu achava que era tão Com duas lindinhas, tenta até de manhã Puxa, fecha ali pra ver que nóis é rabelão Puxa, fecha ali pra ver que nóis é rabelão Com duas botinhas que eu achava que era tão Com duas lindinhas, tenta até de manhã Ela só procura foragido Gosta de fuder no batimóvel de bandido Da tropa do moço aos cria do fuzil bonito Tá na profissão de comer, check e trocar tiro Deixa nelas bater cabeça Só pra ver quem bate a bunda em mim primeiro É os amantes da safadeza Que faz qualquer resenha vira puteiro Deixa nelas bater cabeça Só pra ver quem bate a bunda em mim primeiro É os amantes da safadeza Que faz qualquer resenha vira puteiro Eu tô avistando ele de longe Difusil na mão Ele falou que hoje eu mereço Com uma condição Se eu sentar gostoso Se eu quicar gostoso Se eu sarrar gostoso Na ponta do pento Se eu sentar gostoso Se eu sentar gostoso Se eu sarrar gostoso Na ponta do pento Se eu sentar gostoso Com o banco do carona Eu tô toda molhada Na intenção de putaria Vendo eu fudendo com rap Fode, fode, fode Fode, fode Eu tô numa citada Se o carro balançar Eu não quero saber de nada DJ fode, fode Fode, fode Eu tô numa citada Se o carro balançar Eu não quero saber de nada DJ fode, fode Fode, fode Eu tô numa citada Se o carro balançar Eu não quero saber de nada Fode, fode Fode, fode Fode, fode Fode, fode Fode, fode, fode Ela só procura foragir Gosta de fuder No bate móvel De bandido Da tropa do moça Cria do fuzil bonito Na profissão de comete É que troca tiro Deixa nelas bater cabeça Só pra ver quem bate a bunda Em mim primeiro E vem É os amantes da safadeza Faz qualquer resenha Vira puteira Deixa nelas bater cabeça Só pra ver quem bate a bunda em mim primeiro É os amantes da safadeza E faz qualquer resenha Vira puteira Eu tô avistando ele de longe Difusil na mão Ele falou que hoje eu mereço Com uma condição Se eu sentar gostoso Se eu quicar gostoso Se eu sarrar gostoso Na ponta do pento Se eu quicar gostoso Se eu sarrar gostoso Se eu sarrar gostoso Se eu sarrar gostoso Na ponta do pento No banco do carona Eu tô toda molhada Na intenção de putaria Vendo afudendo com rap Ford Ford Fold Eu tô numa citada Se o carro balança Eu não quero saber de nada V sorta Ford F kennen Fort Eu no quero saber de nada Ford Ford F knew Ford Fote, 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 fote Cara de princesinha e roupa de madraca Cai no golpe quem quer porque as meninas Tem nada, vem, vem, dá nada Toma, toma, garrafa Vem, vem, dá nada Toma, toma, garrafa Vem, dá nada Toma, toma, garrafa Vem, dá nada Toma, toma, garrafa Meia noite eu subi O couro tá com medo Meia noite eu subi O couro tá com medo Cherão, Cherão, soltou no fogo E eu tô tendo, tudo tendo Eu tô fudendo x3 Sobe e desce desce sobe e desce sobe e desce desce Só me desce Só me desce Só me desce Só me desce Cara de fixezinha E roupa de madraca Cai no golpe quem quer Porque as menino É nada vem vem Alisson cds Poteci 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 Só me desce Só me desce Consegue Só me desce Só me desce Só me desce Desce só me desce J-Bitch no Beach Cara de santa Boa nenhuma É desde criança Decreada na boa Me sinto jeito diferente Sua cidade saliente Começo que quando a mente É difícil de debar Cara de santa Boa nenhuma É desde criança Decreada na boa Me sinto jeito diferente Sua cidade saliente Começo que quando a mente Aperta Boa nenhuma É desde criança Decreada na boa Me sinto jeito diferente Sua cidade saliente Começo que quando a mente É difícil de debar Aperta Veio de longe Desce E testa Vem na mão perna Aperta 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 Veio de longe Desce Chimita Aperta 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 Alessom Aperta Feliz A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.